Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, depois do Dia dos Pais, e eu perdi a hora da faculdade de novo. Na verdade, eu acordei bem cedo pra editar um vídeo e acabei perdendo a hora da faculdade. Nossa, eu não consegui ir pra faculdade ainda, faz uma semana que as aulas já começaram. E eu tô com medo de estourar em falta, porque eu tô com muita preguiça de ir pra faculdade, sério. Eu não consigo acordar no horário, e eu durmo cedo, mas eu tenho preguiça. Eu não sei o que eu vou fazer, sério. E tá muito gostoso aqui, porque tá friozinho, e eu não quero sair da minha cama. Mas eu tenho que tomar um banho, lavar o cabelo, e gravar uns vídeos ainda do VEDA pra vocês. Eu tenho umas coisas ainda pra fazer essa semana, tenho fotos, tenho bastante coisa. Essa semana e amanhã eu não posso faltar na aula, de jeito nenhum. Ainda mais porque amanhã tem aula de direito penal, e eu amo direito penal. E eu tô vendo uma parceria com a Biorritmo, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou postar mais sobre academia, treinos e tudo mais aqui no canal. Então essa semana eu dou mais notícias pra vocês aqui no vlog. Então é isso, agora eu vou levantar, tomar banho, lavar esse rosto, me maquiar, e gravar os vídeos do VEDA, e fazer as minhas coisinhas. Ai, eu tô sozinha, gente, o Rafa tá viajando, eu tô triste. Eu tô abandonada. Ele foi viajar um dia depois do meu aniversário, e só volta quarta-feira dessa semana. Então eu tô sozinha, eu tô triste, eu não quero sair do quarto. Na verdade não é que eu fico triste, é porque eu fico tão acostumada de ficar com ele no fim de semana, que aí eu fico esquisita de não ficar com ele no fim de semana, vocês me entendem? Mas logo, logo ele tá aí, foi rapidinho essa viagem dele, foi uma semaninha. É ruim quando pega dois fins de semana a viagem, aí é ruim. Então é isso, gente, bora levantar e viver, porque, né, já tá ficando tarde, e eu tenho muita coisa pra fazer. Então beijo. Gente, já cheguei aqui na faculdade, as meninas, ó, tão fugindo pra não aparecer no vlog. Dá um oi aí, Agatha, olha a Isa, a Gabi, a Gabi, a Gabi, a Mona lá, ó. Nossa, para que um dia eu pedi com uma roupa melhor assim. E a gente tá no intervalo agora, e elas queriam aparecer no vlog, né, gente? Então aqui, ó. É, você não queria? Eu quero fazer o tour aqui pra você colocar no vlog. Pode fazer, vai. Não, mentira. Tchau, blog. Dá tchau pro vlog. Tchau. Eu adoro a Gabi sozinha. Tchau, Gabi. Oi, gente, não sei se eu tinha falado pra vocês, mas eu tinha estética hoje com a Gabi, marcada, e nós voltamos os nossos tratamentos corporais. Tô fazendo estética corporal hoje, uma drenagenzinha pra voltar, vou mostrar. Peraí, deixa eu virar a câmera, vai ficar melhor. Vou mostrar a Gabi aqui pra vocês. Oi, Gabi. A gente tá fazendo uma drenagem, né, Gabi? O que que você tá usando? Eu tô usando um tema específico, uma drenagem linfática, que me ajuda a dar uma desintoxicada, pra gente conseguir retomar todos os tratamentos. E a gente tava conversando hoje sobre nossas metas, né, Gabi? O que que a gente quer atingir. Aí eu falei pra Gabi que eu quero dar uma secada nas pernas, que eu acho minhas perninhas gordas, e no abdômen também, que tá um pouquinho inchado, e eu preciso emagrecer, né? Uns 5 quilos. Tô pesando 55 de novo. Eu emagreci os quilinhos que eu engordei na viagem, tô pesando 55 de novo. Acabei de me pesar. E aí a Gabi vai focar nas pernas e no abdômen. Então, daí a gente tá pensando em criolipólise, né, Gabi? É, são vários tratamentos. Talvez um tratamento novo que vai entrar agora esse mês. Qual que é esse tratamento? Você nem me falou. É a de tratamento de rádio frequência. O foco dele é mais flacidez. Ah, minha barriga é bem flácida. Então, aí talvez dá pra gente associar que o abdômen pode ir com ele. E os resultados bem legais. Ai, legal. Gente, é muito bom aqui, porque tem essa luzinha roxa, eu adoro. Tô me sentindo. Gente, hoje é segunda noite, E eu tô terminando aqui, olha a gravação. Olha as coisinhas. E eu gravei meu último vídeo agora. Vou editar ele e começar a subir no canal. Tá aqui o último vídeo que tá subindo. Depois eu vou subir mais um e vou dormir. Porque amanhã eu não posso perder a hora da faculdade. Eu acabei não indo treinar pra terminar os vídeos. E marquei uma reunião na Biorritmo amanhã. Vamos ver o que vai sair. Eu filmo tudo pra vocês. E na quarta o Rafa chega. Eu tô super ansiosa. Eu tenho alguns vídeos ainda pra gravar amanhã e na quarta do VEDA. E eu preciso acabar logo isso, que eu já tô agoniada. Eu preciso acabar tudo essa semana. Todos os vídeos do VEDA. Eu quero acabar das duas próximas semanas do mês que ainda tem. Pra eu conseguir responder os comentários. E fazer todas as coisas do canal que ainda restam. E ai, tô agoniada. Preciso acabar, preciso acabar. E tô ansiosa pra Rafa chegar, que eu tô com saudade dele. E ai, amanhã tem aula. Não queria ir pra aula, mas volta aqui. Então agora eu vou tirar a maquiagem. E vou ir deitar. E editar esse último vídeo aqui. Pra subir pro canal amanhã de manhã. É que as meninas da Doca já vão estar esperando a capa e o vídeo pra liberar ele certinho no dia. Então é isso, gente. Eu vou ir dormir porque eu tô cansada. E nos falamos amanhã então. Beijo grande pra todo mundo. Tchau. Bom dia, pessoas. Hoje é quarta-feira de manhã. E eu já tô maquiada, ó. Pro shooting de hoje à tarde. Olha só. Só que eu esqueci de fazer a sobrancelha. Peraí que o trânsito andou. A pessoa sai de casa, sete horas da manhã, toda maquiada, toda montada nos cílios postiços. Pra ir pra faculdade. Ou vai estranhar, certeza. E esquece de fazer a sobrancelha. Olha isso. Que terror. Mas tudo bem. Então mais tarde eu vou fotografar com a Ana. Assim que eu sair da faculdade. E depois eu tenho treino. Eu acabei não filmando pra vocês lá na Biorritmo. Mas hoje eu filmo. Deu tudo certo. Fechamos uma parceria muito legal. E hoje eu conto mais pra vocês. Eu vou treinar com a Rafinha. Personal. Vou apresentar ele pra vocês hoje. E vou contar mais sobre o nosso treino. Tem algumas novidades. Que eu vou contar só mais pra frente. Mas vamos preparando já. Que tem muita coisa legal pra chegar aí no canal. E hoje o Rafa chega de viagem. Tô muito feliz. Porque eu tô com saudade dele. Eu não sou acostumada a ficar sem ele de fim de semana. Porque normalmente nos fins de semana eu durmo na casa dele. Então eu não sou acostumada. Aí eu fico assim meio triste. Mas hoje eu tô muito feliz. Porque ele chega de viagem. E talvez eu vá ver ele mais tarde. Então é isso gente. Vou pra aula. Se as meninas estiverem animadas. Hoje a gente grava vlog. Mas eu combinei com elas pra todo mundo é arrumada. Porque elas falam que só eu tô arrumada nos dias de vlog. Mas é mentira. Ixi, andou de novo. Aí eu combinei pra todo mundo é arrumada amanhã. Então elas vão estar todas bonitas amanhã. Aí a gente grava bonitinho amanhã. Então é isso gente. Tô chegando na faculdade. Um beijo pra vocês. Gente, tô aqui na Biorritmo já. Aproveitei pra vocês que eu ia mostrar tudo. Dessa nova parceria. E eu tô aqui com o Rafa. Meu novo personal. E ele tá me matando. Olha como eu já tô suando. Eu nem consegui tirar a maquiagem. E agora a gente tá fazendo um treininho de perna aqui. Como chama esse aparelho, Rafa? A cadeira flexora. Parque dos trás da coxa. Nossa. Ele tá me matando. Eu tô até afegante. E aí ele tá fazendo uma abdominal muito louca aqui. É isso. A parte de baixo do abdômen. Qualquer hora a gente pega alguém pra filmar. Ou treino pra vocês. Porque hoje é o primeiro dia e eu tô morrendo. Eu tô tremendo. Aí não dá pra filmar direito. Ainda não é pra tudo isso. Mas quando eu pegar o jeito eu filmo tudo. Depois eu mostro mais academia pra vocês. Beijo. Manda beijo, Rafa. Beijo. 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 Vamo. Desce! Ae! Deu! Oi, gente! Hoje é sexta e eu estou aqui no evento da Stale Hall. Olha as meninas aqui. Todas as youtubers lindas que eu acabei de conhecer. E o Rafa está aqui, olha como ele está. Está da hora, está legal. Aí tem um fudgy truck aqui. E a gente vai comer alguma coisa agora, depois eu mostro mais o espaço para vocês. Tem muita gente aqui, adorei! Eu adorei conhecer as meninas. Aqui neste espaço a gente já fez um evento lá no escritório deles, lá na Paria Lima. Mas a gente vai continuar fazendo eventos sempre que possível junto com eles. Então, super obrigado ao Álvaro, Henrique, Otávio, a equipe toda. E o pessoal do Instituto Criar. Então, vou passar o microfone agora aqui para o Márcio e para a Vivian, para eles darem um oi para vocês. E aí a gente segue com os sorteios, ok? Vou gravar isso só porque ela falou que ela é azarada e não ganha nada. Olha, a Fê bate. Ela acabou de dar o nosso, que sorte. Aí, Fê! Só o que você falou. Eu acho que você demais, eu acho que você está linda. Vamos tirar, lógico. E aí, Nath? E a gente, o que é? Nina, toma. E eu acabei de pegar, porque eu não ganhava nada para mim também. Pareceu, hein? Gente, apesar... O que é isso? Eu não sei, mas está muito passada. Marisa Santina! Ela vai chorar para atumar. Vai, fala de novo! Marisa Santina! Quando falar, gravando. Não se esconde. Agora sim! E por último, a gente tem duas sessões de foto com a nossa fotógrafa. Aqui, não dá nem para ouvir o que eu estou falando. A gente já está indo embora do evento, mas eu vou mostrar para vocês como que é. Ó. Tem máquina de algodão doce ali, olha só. Eu quero um algodão doce. Oi, moça! Quer aparecer no vlog? Todo mundo aparece no vlog, né? E aí, olha só, tem que me ver se você não vai olhar. Não vai dar um desconto. É doido! Vá de novo, tá nem perto, pera. Não vai dar um desconto. Vá de novo, tá nem perto, pera. Vá de novo. Cheguei aquela filha na bala que foi na bala, que foi na bala. Vá de novo. Vá de novo, tá nem perto... Muito bem, muito bom. Obrigada! Aaaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Olha só, gente... Para comemorar os festeiros do canal, yeee! O que mais tem aqui? Tem o Fuzzy Trust Olha lá a Nina, a Nina também Vamos falar com ela Gente, tá chãozinho aqui Obrigada Então agora eu já vou, o Rafa roubou meu algodão doce Tá bom? Então é isso! Agora a gente vai para a casa da Ana Eva do Rampinha jantar Beijo, manda beijo, vai beijo Beijo! Beijo!